As contas são do jornal Correio da Manhã. A rede ferroviária portuguesa tem 3.244 quilómetros de extensão e mais de 4.400 composições. Mas o Instituto de Mobilidade e dos Transportes tem apenas quatro técnicos afetos à fiscalização dos comboios. Significa isto que um só técnico tem a seu cargo 1.100 comboios e mais de 800 quilómetros de ferrovia para fiscalizar. Mais, num relatório a que o Correio da Manhã teve acesso, é dito que em 2018 não foi possível realizar auditoria à aplicação do sistema de gestão e segurança das empresas ferroviárias ou das infraestruturas de Portugal. Além disso, o Instituto de Mobilidade e Transportes pediu em 2014 ao governo de Passos Coelho para reforçar os meios humanos e, na altura, o secretário de Estado dos Transportes autorizou a contratação de 100 novos técnicos, mas essa decisão caiu por terra pelas mãos do anterior ministro das Infraestruturas e agora eurodeputado Pedro Marques, já neste governo de António Costa. Mas os problemas não são apenas no Instituto que gere os transportes. Também o Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários e Aéreos tem escassez de recursos humanos. Há pelo menos três anos que aguardam a assinatura do governo para a contratação de um terceiro investigador para os acidentes com comboios. E devido à falta de investigadores, amontam-se os processos. Há 20 investigações de acidentes anteriores a 2011 pendentes. Alguns ocorreram há mais de 14 anos. A TVI pediu esclarecimentos sobre a falta de recursos humanos para colmatar os atrasos nas investigações. Mas o Gabinete de Investigação dos Acidentes e o Instituto de Mobilidade e Transportes não responderam em tempo útil.